Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nessa terça-feira, hoje, dia 8 de setembro de 2020, nesta festa hoje da Natividade de Nossa Senhora, Nascimento de Maria. E é muito bom, todas as vezes que aparecem esses temas aqui de Nossa Senhora, eu gosto muito de falar de Maria, principalmente de Nossa Senhora de Fátima, que eu tenho uma devoção muito grande por causa dos portugueses, que eu trabalho também aqui na Alemanha, e também Nossa Senhora Aparecida no Brasil. São as duas aí que eu gosto mais, que eu amo muito. E é muito bom falar de Maria. E é interessante, né, que hoje, nessa festa da Natividade de Nossa Senhora, o Evangelho é de Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 16, 18 a 23, é a árvore genealógica de Jesus. E aí aparece Maria, bem aqui no fundinho, né, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e aqui. Mais interessante, é que no começo aqui do Evangelho, cita-se três mulheres, né, Tamar, Raab e Ruth. E o que que são essas mulheres? São mulheres totalmente reprovadas, reprováveis, com marcas reprováveis, com condutas totalmente reprováveis, né. Por exemplo aqui, Tamar era coab... Tamar coabitou com o seu próprio sogro, Judá, e gerou dele dois filhos gêmeos, Pérez e Tserá. Raab era prostituta em Jericó. Ruth era moabita em Batzebá, mãe de Salomão, aduterou com Davi. Aí você pergunta pra mim assim, mas padre, o que que é isso? Na Bíblia, na árvore genealógica de Jesus, tem essas pessoas? Sim, sabe por quê? Porque Maria, no final da árvore genealógica, Maria, ela é o exemplo de mulher. Maria é o exemplo de mulher. Não são essas três aqui de cima, que são exemplos, mas Maria é o exemplo. Nesse teose de hoje, eu quero falar especialmente pra você, mulher, mas também os homens também podem assistir, que eu acho que eles vão gostar bastante também, assistir ou ouvir. Mas por que eu quero dizer hoje aqui, na natividade de Maria, no nascimento de Maria, falar sobre um tema específico? Por quê? Porque hoje, nós estamos vivendo um tempo que a mulher, ela é totalmente instrumentalizada para as coisas ruins, para o mal. A mulher hoje, ela virou um mercado muito grande, principalmente hoje com esse feminismo danado, com essa geração onde as pessoas querem cada vez mais ficar independentes, você perdeu muita coisa, muita coisa do feminino, da mulher. E hoje a mulher, ela virou praticamente um mercado. Mulher, digo pra você aqui hoje, eu tenho muitas mulheres na minha vida, tenho muitas pessoas que eu amo, muitas mulheres que eu amo mesmo, que eu rezo por elas sempre, através da minha mãe e outras pessoas que se encercam muito. Digo pra você hoje de coração, mulher, o teu exemplo de mulher é Maria Santíssima. Não é a Anitta. Não é a Anitta. Não é aquela cachorra que fica rebolando lá as nádegas, ou rebolando a bunda lá no funk ou em coisas mais. Isso aí não é modelo pra você, não. Isso não é modelo pra você. Não é isso. Você não foi feita pra se expor, pra expor o teu corpo, pra virar mercado. Você não está numa sogue aonde você tem que vender as tuas partes. Tem que colocar um decote, porque senão o decote não vai me ver. Tem que colocar essa parte amostra, porque essa parte amostra não pode me ver. E fica esse mercado danado aí disposto, aonde que as pessoas hoje são tratadas como mercadoria. Quem é a gostosa, quem não é a gostosa, quem é pra casar, quem não é pra casar, quem é a piriguete, quem não é a piriguete, quem é a dada, quem não é a dada, quem é não sei o que, não sei mais o que. Fica aí essa vida toda e trabalhando como mercado. O homem e a mulher trabalhando hoje como mercado hoje nessas coisas todas. O exemplo é Maria. Gente, tem coisa mais bonita do que uma mulher bem vestida, uma mulher modesta. E olha, minha opinião, eu acho que a mulher fica muito mais bonita de vestido, de saia, do que mostrando todas as partes infinitas pra chamar atenção, mostrando tudo de uma vez só, sendo exposta, virando uma mercadoria. Eu como homem, eu como padre, você pode perguntar a qualquer um ou outro homem decente, um homem decente, que olha pras pessoas, não como se fosse um vídeo pornográfico, mas olha mesmo as pessoas como se fossem seres humanos e filhos de Deus. Fala pra mim se uma mulher não chama mais atenção hoje, no tempo que nós estamos vivendo, uma mulher bem vestida. Ela chama muito mais atenção do que tem todas as partes mostrando como se fosse um maçoco, como se fosse uma mercadoria. E hoje, no tempo que nós estamos vivendo, hoje, cada vez mais a indecência, cada vez mais a libertinagem está ficando normal, rebolar a bunda está ficando normal, mostrar as partes do corpo está ficando normal, e tem gente ainda que vai virar pra mim e vai falar assim, ah, eu gosto, eu gosto, ah, não sei o que, lógico, cada um é tratado do jeito que gosta. Se você quer ser tratado aí como Raab, Ruth ou Tamar, se você é dessa linhagem, você não foi feita pra isso, você foi feita para a linhagem de Maria, a linhagem de Maria Santíssima, a linhagem da Virgem Santíssima, porque você não quer ser tratada como uma mercadoria. E nenhum homem, nenhuma mulher quer ser tratada como uma mercadoria. Nenhum homem quer ser visto como uma mercadoria, como um objeto que se usa e joga fora. Nenhuma vida é reciclável. A tua vida não é reciclável. A tua vida não é reciclável. Eu não sei que moda é essa que está pegando nas pessoas, que quanto menos roupa se usa, ou quanto menos isso se faz, mais você chama a atenção. Uma pessoa bem vestida, uma mulher bem vestida, uma mulher que se preza, ela dá o respeito, e ela é muito mais atraente, ela é muito mais vistosa, as pessoas gostam de falar com ela, quando uma pessoa está bem vestida. Uma pessoa mal vestida, uma pessoa que trata ela mesma com totalmente desrespeito, e o homem e a mulher agora também falando isso. Mais uma vez, é como se fosse um plástico. É como se fosse um plástico. Usa, abusa e depois volta para reciclar. A tua vida não é assim. Você não é um plástico reciclável. Você tem uma única vida e você tem que ser essa vida respeitada. Você tem que ter o exemplo. E o exemplo para nós hoje é Maria. De você, mulher, e de qualquer um de nós, o exemplo é Nossa Senhora. Pela intercessão de São Chabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus, e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém. Filho e Espírito Santo, Filho e Espírito Santo, Filho e Espírito Santo,